Atenção, notícia de agora, Paulo Pessolano, o uruguaio, não é mais o técnico do Cruzeiro. Entregou o cargo depois da derrota para o América Mineiro, mais uma. Já tinha perdido o jogo de ida da semifinal por 2x0 para o Coelho de Wagner Mancini e agora perde por 2x1. Paulo Pessolano deixa o Cruzeiro depois do título da Série B e de não ter vencido nenhum clássico e nenhum adversário da Série A. O América Mineiro vai enfrentar o Galo na decisão do estadual depois do Atlético ter superado o Atletique na semifinal. Atenção, notícia de agora, Paulo Pessolano.